Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Miguel e esse aqui é o nosso querido Tiagão, ele é da TF Grelha, gente, sensacional. Olha, galera, vocês sabem que a gente fez uma viagem agora no mês de julho, uma viagem lá para o Albin, sabe o nome do 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 Albin, tá esperto, né? E eu falei para o Tiagão aqui, porque ele é um parceirão nosso aqui do canal, ele que faz as grelhas para a gente, o que sobe, que derra que vocês veem os vídeos aí, é show de bola. Eu falei para o Tiagão, eu preciso de uma churrasqueira sensacional, eu posso desmontar, ele tem que ser leve, aí eu quero colocar um espeto para girar, ele quer fazer as caras lá no meio do mapa, olha o difícil dos vídeos. O Tiagão fez essa versão aqui, vou dar a palavra para o Tiagão aqui para ele se apresentar e também falar o arroba dele, Albin, que ele tem que falar o arroba para os caras seguirem ali também. É isso aí. Fala galera, beleza? Montamos essa churrasqueirinha maneiríssima aqui para essa viagem, uma churrasqueira completa, com suporte para espeto, uma grelha, toda desmontável, bem flexível aí para usar no campo, usar na praia, uma coisa bem bacana. Bom, para quem já conhece o pouco do meu trabalho, para quem não conhece, é o arroba TFGrelhas no Instagram, sou especialista em grelhas elevatórias, grelhas submedidas, grelhas inox. É parceiro aqui do canal, já há muito tempo fez aqui a nossa grelha aqui que a gente faz os vídeos. Aperta o botão, aperta o botão e sai uma grelha dessas, esse aqui é o cara. É isso aí. Esse aqui é top, atendeu tudo o que a gente precisava, né? Mas deu um defeito, um defeitinho. Eu vou passar para o Tiagão aqui porque eu falei, Tiagão, você pediu feedback, eu estou te mandando. Vamos lá galera, o defeito dessa churrasqueira foi a pintura, gente. Justo que ficou bonito. Ficou muito bonito, ficou muito bacana, todo mundo adorou a pintura, mas infelizmente, apesar de a gente ter usado um produto de excelente qualidade, destinado já a alta temperatura. Qual que é o tamanho dessa chapa aqui, Tiagão? Uma chapa de 1,5 milímetro. E é bem resistente, porém começou a descascar, gente. Não dá para vender um... Não, não dá para comercializar um produto assim, né? E essa pintura já é especial, não é? Já é uma pintura especial, foi feita justamente para aguentar essa temperatura. E mesmo assim, aqui na mão do nosso querido Douglas, não aguentou. Então, a gente tem uma surpresa aí para vocês. Então, me diz o seguinte, para resolver o problema da pintura, o que o Douglas fez? Cara, foi assim, Tiagão, você tem que desenvolver uma churrasqueira para a gente, para um de chuvas. Que não tem esse negócio de pintura. Que não tem esse negócio de pintura. E o que foi que você inventou, Tiagão? Vamos lá? Vamos partir para lá. Mostra para o pessoal, então. Aqui, rapaz, que lindo, hein? Tiago. Gente, sensacional. Explica para a gente o que você fez aqui. Gente, essa versão foi feita aqui para o canal de churras. Tem a logo, tem tudo o que o Douglas pediu aí para a gente, que ele achou que poderia melhorar nessa versão aí que foi apresentada nos vídeos. A primeira coisa, a gente transformou ela em inox. Inox? Não vai ser pintada mais. Ah, então pintura, ferrugem, durabilidade. Show de bola. Facilita a limpeza, vai ter a mesma facilidade da montagem, né? Uma churrasqueira para continuar portátil. Inclusive, vai ter uma mochilinha bem bacana aí para transporte. E no finalzinho do vídeo, ela vai me ensinar a montar. Sim, daqui a pouco. Nós vamos montar ela aqui. Mas a questão das dimensões são as mesmas, né? Então, ela possui a grelha do mesmo tamanho da churrasqueira proposta aí nos vídeos. Possui aqui o suporte com espeto. Rater espeto. Geratório. Geratório, a pilha. É muito bacana aí para levar aí para o campo, né? Show de bola. Toda travadinha. Toda travadinha. Vamos lá. Tira aqui essa grelha para o pessoal mostrar a força, a resistência dessa grelha aí. Olha, estou forçando. Entendeu? Ela tem uma dobra ali, né? Que dá uma dobrinha. Está bem fácil de colocar, fácil de tirar. Calma aí, calma aí. Tira um pouquinho. Aqui dentro, ela tem uma grelha para o carvão. Exatamente. Para o carvão já ficar mais alto, né? Para poder dar um... Agora mostra aqui, Douglas. Ela tem os dois níveis. Tem esse nível aqui que é embaixo. Bem fácil de colocar. Calma aí um pouquinho. Eu vou pegar a outra aqui, pessoal. Porque tem a outra aqui, olha. Mostra lá, pessoal. A gente pode colocar em cima também, se quiser. Pode colocar aqui. Bota ali do lado. Bota do lado ali para mostrar o descanso. Se quiser fazer uma grelha só, pode ser também, ó. Olha que bacana, pessoal. Só de bola. Eu tenho uma costela gada aqui, gente. Corta ela assim e assim e já cabe essa costela. A área útil dela ficou muito grande. Só de bola. Ah, eu quero colocar em cima aqui para dar uma descansada na carne. Isso. Beleza. Está aqui, ó. É. Uma lexinha. Show de bola, gente. Maravilhoso. Legal. E ela tem um suporte ali. Coloca ali, Thiago, o suporte. Vamos colocar aqui, ó. Outro suportezinho aqui para o espeto, o Rotary Espeto, né? Já conhecido aí no canal. É, importante deixar bem claro, pessoal, que esse suporte, ele é feito especificamente para o espeto giratório sem fio da Rotary Espeto. Show de bola. Então, se você comprar a versão, que daqui a pouco nós vamos falar das versões, comprar a versão com o suporte, saiba que você já tem que ter o espeto ou você compra com o espeto junto. É isso aí. Beleza? Vamos mostrar as versões? Vamos lá, então. Essa primeira versão, galera, ela vem com duas grelhas. Vou tirar uma aqui para mostrar. Primeira grelha, segunda grelha, suporte aqui com o espeto e o espeto giratório. E vem com o espeto, então. Vem com o espeto. Ou seja, é a completa. Duas grelhas e o espeto. Segunda versão, Douglas. Galera, a segunda versão é isso aqui, ó. Tiramos uma grelha. É. Uma grelha e o espeto completo aqui com o suportinho e o espeto giratório. Alguém pode pensar, poxa, mas só tirou uma grelha. Gente, tem que lembrar que isso aqui é inox. Uma grelha dessa aí com essa chapa, com essa qualidade, já reduz, né, Thiago? Aí é que o Thiago pode falar melhor. A ideia é essa, gente, é tentar trazer um produto aí que seja acessível para todo mundo, com uma qualidade, uma excelente. Isso aí. Terceira versão, Douglas. A terceira versão. Então nós tiramos o espeto da Rotary. Aí. A churrasqueira, uma grelha e o suporte, que é o suporte para o espeto Rotary Espeto. Se você tiver o espeto Rotary Espeto, você pode comprar essa versão aqui, ó. Já vem com o suportinho. Mas só se tiver o Rotary. Só se tiver o Rotary. Porque esse suporte aqui, gente, ele não suporta outro tipo de espeto giratório. Porque é diferente. É. Ah, Douglas, mas dá para usar um espeto normal, comum? Dá para usar. Churrasque. É aí que ele vai comprar a quarta versão. Quarta versão. Exatamente. Ó. A quarta versão, vem aqui, ó. Tiramos o suporte. Tá? Olha aqui, ó, gente, ó. Tá vendo que tem aqui, ó. Os vãozinhos. Os vãozinhos. Pode colocar. É para você colocar o seu espeto aí, que você já tem. Espeto comum, aquele no punho. É isso aí. E a quinta versão, Douglas, para fechar? A quinta versão, volta de novo aqui a nossa grelhinha. Olha aqui, que espetáculo. Ficou bonito, né? Ou seja, é ela sem o suporte e o espeto. É só com as duas grelhas daí. Olha o tamanho dessa área. Coloca as duas mãos em cima, Douglas, para o povo ver. Ela dá aqui, ó. Quase 20 centímetros. Um palma é 20 centímetros. Dá mais do que 20 centímetros. É. Cada grelha dessa aqui tem 14 centímetros. Então, seriam 28 centímetros, né? Quase 30 centímetros. E por 40, né? Então, é uma área bem bacana, hein? É isso aí, Douglas. Você pode fazer, Thiago, ó, picanha, pode fazer alcatra, fraldinha, cara. Qualquer tipo de carne. Não, aqui no canal, pessoal que segue a gente aí, quem não segue ainda, arroba de churras, lá no Instagram e no YouTube. Segue a gente lá, que vocês vão ver vários vídeos daqui para frente, a gente usando essa churrasquinha. Pode fazer qualquer tipo de carne. Mas não tem problema. É isso aí. Não tem problema. E aquela marquinha, né? A grelhinha também deixa aquela marquinha. Robinho, eu vou deixar aqui uma dica, tá? Vai pouco carvão, cara. A gente gastou, acho que um saque e meio de carvão. Na viagem toda. Verdade, gente. Enquanto a minha churrasqueira que gasta 20 tipos de carvão. Ela é econômica. Ela não consome muito carvão. É um sucesso. Verdade. Então, agora, para fechar o vídeo, vamos fazer o videozinho ensinando a montar? Vamos lá, então. Então, beleza. Vamos nessa. Vamos lá.